Música Fecha os olhos meu amor pra te ver melhor Abra o coração pra te sentir ao meu redor Se me desligo da sua vida, pareço que morro Meu corpo não vive sem o calor do seu corpo Às vezes brinco em dizer que esqueci você Só pra lembrar que não sou nada sem te ver Às vezes falo por falar que amanhã não dá Porque hoje mesmo eu vou te encontrar Você é a letra A de amor A letra P de paixão A letra D de dona do meu coração História que ninguém contou O livro que eu sempre leio Tô mais que apaixonado e meio Você é a letra A de amor A letra P de paixão A letra D de dona do meu coração História que ninguém contou O livro que eu sempre leio Tô mais que apaixonado e meio A letra D de dona do meu coração Amém.